Tudo bom, lindezas da minha vida? Filó, doceiro da terra, olha só. Vamos começar o dia hoje com uma receita pra lá de incrível. Por quê, Filó? Porque além de te ajudar a emagrecer, ela trata inúmeras doenças. Te deixa também com uma pele incrível. Lembre-se sempre que o tratamento deve ser também de dentro pra fora. E nunca se esqueça que somos o que comemos, viu? Não adianta reclamar, hein? Milagre só Deus faz. Olha só, eu trouxe uma planta hoje pra você que é uma planta realmente milagrosa. Por quê, Filó? Olha só tudo que eu anotei pra você. Esta planta é melhor que insulina. Limpa os rins, emagrece, regula a pressão arterial, é maravilhosa e ainda ajuda o seu intestino a funcionar porque vamos adicionar outros ingredientes ao chá dela. Olha só, preste atenção. Ela desintoxica o seu organismo, purifica o teu sangue e regula a pressão arterial e ainda te emagrece. Ajuda no funcionamento do intestino, trata pedras nos rins, tem ação alcalina, te acalma. Sabe aquela ansiedade? Come o doce, quer o salgado? Come o salgado, quer o doce? Isso vai embora. Agora, alerta o cérebro. Você está ficando preguiçosa, com a mente preguiçosa, esquecida de tudo? Preste atenção porque pode ser um sinal de que o cérebro anda meio aí preguiçoso. Ela te ajuda muito, melhora a respiração, principalmente pra aquelas pessoas que tem problema de bronquite, né? Problema asmático, ela ajuda muito. Previne diabetes do tipo 2 e controla a taxa de glicose. Glicose, filó doce, é boa demais, é milagrosa, ela é porreta de boa mesmo. Fortalece o sistema imunológico e ajuda a gente emagrecer. Ela é super fácil de fazer. Estou falando da folha de louro. E quando a gente junta ela com um óleo vegetal que é incrível, é maravilhoso, o seu intestino funciona, a pele agradece, o cabelo agradece, e quando a gente junta também com o limão, fica incrível. Então aqui nessa receita eu usei 500ml de água, certo? 10 folhas de louro, isso mesmo. Depois levei ao fogo, quando levantou fervura, eu abafei, deixei em infusão por 15 minutos. Depois eu vou colocar aqui ó, um limão espremido, depois do chá pronto, tá? Vou mexer. Eu gosto de manter sempre a folha dentro, pra não, pra cada vez mais a água absorver os nutrientes da folha. Aí aqui você coloca uma colher de sopa do azeite extra virgem. Anda com o intestino preguiçoso, ó, uma colher de sopa. Anda com o intestino preguiçoso, a coisa tá feia pra ir ao banheiro aí, ó, isso aqui vai te ajudar. Se fizer tudo direitinho, não tem como dar errado mesmo. Lembrando que é muito importante você também beber água ao longo do dia. Nada substitui, certo? Água no seu organismo. Ah, Filão, vou tomar um suco porque eu não tomo água. Não, vou tomar um chá porque eu não tomo água. Não, nada vai substituir a água no seu organismo. Olha só, aí você coloca um copo, você pode dividir em três partes, certo? Vou passar por um copo maior porque eu gosto de beber mais. Ah, gulosa! É porque esse chá, gente, realmente é muito bom. Olha só, você vai dividir aí em três partes do seu chá. Bebe em jejum de manhã, 40 minutos antes do almoço e 40 minutos antes do jantar. Você pode beber, gente, todos os dias porque isso aqui é um santo remédio pra sua saúde. Filoga o ser da terra. Filoga, é ruim de tomar? Claro que não, meu amor. Ruim é ficar doente. Olha só, deixa um gostei, se inscreva no canal, compartilhe com familiares e amigos porque Coisas de Filó tem mudado a vida de milhões de pessoas e pode mudar a sua vida também. Quando se inscrever, ative o sininho para que o YouTube te mande todos os meus vídeos e todas as notificações. Não se esqueça que todas as minhas redes sociais estão Coisas de Filó Oficial e que não está fazendo parte ainda dessa família feliz, só posso te dizer, amor, você está perdendo. Não esqueça de compartilhar em todas as suas redes sociais porque assim seremos muito mais felizes. Quando eu ajudo o próximo, eu me sinto bem. E você? Deixa aqui nos comentários também de que cidade, estado, país você é para que eu possa te conhecer melhor. Visse? Não se esqueça de compartilhar. Bye! Tchau, tchau!